Olá, me chamo Marcos. Eu moro em Goiânia, já tem um tempo que eu estou trabalhando na IBM, já faz 5 anos. Eu participei anteriormente do programa Multiplicar e Construir. Olá, meu nome é Rafael, eu entrei na IBM de ajudante, participei do programa Multiplicar e Construir. Hoje eu sou o Pedro A e fui classificado de ajudante para profissional. De profissional, hoje eu estou sendo treinado para encarregado e a empresa IBM já está me dando muita oportunidade. E a gente quer crescer mais ainda e o programa está tendo muita oportunidade e aprender muito mais. E eu só tenho a agradecer a IBM. E com o tempo a gente vai se profissionalizando mais e mais, entendeu? Esse é o intuito de tudo, Multiplicar e Construir. Você também pode transformar a sua vida e construir um futuro promissor com Multiplicar e Construir. O primeiro passo para participar do programa é ter 6 meses de casa e demonstrar seu interesse para a equipe de engenharia ou departamento pessoal. Para ser aprendiz, é necessário entrar como servente. E para ser mentor, é necessário estar classificado em uma das funções como carpinteiro, pedreiro, encanador, eletricista. O aprendiz recebe a oportunidade de ser classificado na função que for treinado, conforme a disponibilidade de vagas das obras. E o mentor recebe a bonificação de R$ 600,00 ao final do treinamento. 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 Obrigado.